Obrigado, 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 obrigado. Que bom que vocês estão bem. Espero que o estrago não tenha sido tão grande. A boa notícia é que era tudo sucata. Esses são os filhotes corajosos de quem eu tava falando. Esse é o Bruce. Ele é uma alma sensível. Acho que foi ação demais pra ele. Ei, vamos tirar uma foto com o Bruce e os filhotes? Que ótima ideia. Ah, Janet, pega a pequenininha pra ela aparecer na foto. Eu tô bem aqui. Vem cá, fofoleta. Todo mundo fala. Sucata. Sucata.